Olá meu nome é Aldenir do tempo de dança. Oi eu sou a Nina do tempo de dança. E a gente vai fazer uma aula hoje no intermediário de tango. O que a gente vai fazer, lembrando um pouco da aula gerenciante, a gente vai fazer um quadrado. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. O que a gente vai fazer agora é chegar lá no quatro. Um, dois, três, quatro. Chegou esse quadro, a gente vai fazer uma coisa tipo de corte quatro. A gente vai trazer a dama de volta e entrar novamente. Um, dois, três, quatro e volta. Um, dois, três, quatro e volta. Um, dois, três, quatro e cinco e seis. Um, dois, três, quatro e vai entregar o que a você vai fazer. Um, dois, três, quatro e volta. Um, dois, três, quatro, cinco e cinco e seis. Valeu ok? Obrigado. Mais um movimento intermediário de tanto, A gente chama de um dois repetitivo, O que a gente vai fazer? A gente faz um, dois, E o cavaleiro coloca a perna direita no meio das pernas da dama, Aqui a dama pode fazer um charme, vários que ela vai fazer, Dama, para ajudar esse charme a acontecer, Trava o cavaleiro, puxa ele para baixo, dá um sinal para ele, É sem falar, só para deixar claro, mas dá um sinal, E o cavaleiro espera dela parar de se movimentar, Na hora que ela parar de se movimentar, Ou parar de fazer pressão em cima de você, Um, dois, três, quatro, cinco, seis, Um, dois, segura, mais um movimento, sai, dois, três, quatro, cinco, seis, um, dois, segura, sai, pode ser rápido, pode ser bem, dois, não, dois, segura, mais um movimento, sai, dois, segura, mais um movimento nas pernas da viaça, E o ganha da direita, Um grupo local de esquerda, Um, dois, segura, mais um movimento, Armas ou oацio центрöß asking, Mais um movimento de tango para vocês. Intermediado, a gente vai fazer um movimento de comida, um dano, quando o cavaleiro for andar, entrar na frente da dama, ele começa com um movimento de forma de balanço, para frente e para trás, preferencialmente mudando a direção, e aqui a qualquer momento ele volta, três, quatro, cinco. Cinco, seis, um, dois, três, enja, anda e volta, anda e volta, lado, quatro, cinco, seis, um, dois, três, anda e volta, volta, sai do lado, solta. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto